As dores que a gente sente Quando amamos alguém São um prazer diferente Sofrer por causa de um bem Um sol que queima por dentro Os olhos dessa mulher Neles o mar cabe inteiro A água, a cor e a maré Não acredite, princesa Se alguém por mal me disser Que a ausência esfria a certeza Num coração de mulher O amor tem mesmo o defeito De provocar aflição Pulsando dentro do peito Querendo o céu e o chão Minha fome, minha sede Só você sabe matar Pode estender nossa rede Viu, que é pra gente se amar Minha fome, minha sede Só você sabe matar Pode estender nossa rede Viu, que é pra gente se amar Não acredite, princesa Se alguém por mal lhe disser Que a ausência esfria a certeza Num coração de mulher O amor tem mesmo o defeito De provocar aflição Pulsando dentro do peito Querendo o céu e o chão Querendo o céu e o chão Minha fome, minha sede Só você sabe matar Pode estender nossa rede Viu, que é pra gente se amar Minha fome, minha sede Minha fome, minha sede Só você sabe matar Pode estender nossa rede Viu, que é pra gente se amar Que é pra gente se amar Minha fome, minha sede 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 Obrigado.